O Regional Eleitoral divulgou regras para a nova eleição no município de Chavantina, que fica no Oeste. Estou indo ao vivo para Chapecó, porque o repórter Alexandre Madoglio vai contar para a gente como é que vai ser esse pleito. Bom dia, Alexandre. Traga as informações, por favor. Bom dia, Márcia. Para você, para todo mundo acompanhando o Santa Catarina no ar, uma boa semana a todos. Chavantina terá essa eleição municipal para definir um novo prefeito e um vice-prefeito no dia 7 de março, das 8 da manhã, às 5 horas da tarde, por meio de urna eletrônica. Poderão votar eleitores com domicílio em Chavantina até 7 de dezembro do ano passado. E a gente preparou uma arte, agora que você vai ver na tela, com algumas datas sobre esse pleito no município de Chavantina. As convenções partidárias deverão acontecer entre os dias 22 a 26 de março. O registro de candidatura deverá ser entregue no cartório de Sear, que é bem próximo ao município de Chavantina, até o dia 29 de março. O município de Chavantina terá um novo pleito, porque os candidatos eleitos a prefeito e vice-prefeito nas eleições em 2020, Ari Parisotto e Ariel Malacarne tiveram os diplomas cassados pela prática de captação ilícita de sufragio, ou seja, na prática é a compra de votos. Ambos foram condenados em primeira e segunda instância. O caso foi julgado em 24 de novembro do ano passado pelo Tribunal Regional Eleitoral. E, claro, mais próximo da data da eleição do novo pleito em Chavantina, a gente vai trazer mais informações sobre essa eleição, que vai escolher um novo prefeito e um novo vice-prefeito para Chavantina, que é a capital dos suínos, aqui em Santa Catarina. Márcia, daqui a pouquinho eu volto com mais informações direto de Chapecó. Você vai falar, inclusive, sobre o incêndio que aconteceu.